Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Panela de ferro gira no centro da tela lilás. Na panela surge a frase Uma série Netflix. Desenho animado. Um sapinho se levanta na panela. Alunos com argila cinza. Professora supervisiona. Bocão modela um vaso com flor que tem um rosto no centro. Uma pétala está voltada para o alto. E pronto! Julieta, o que você acha? Eu chamo essa obra de O Desabrochar. Espera, hein? Eu fiz eu mesma fazendo eu mesma. Olha aí. Ela modelando ela mesma várias vezes. A última vez que a minha mente expandiu assim foi na aula de trigonometria. E você, maluquinho? O que você fez? Tampo na nariz para a montanha de argila que fez. Título O Menino Maluquinho. Baseado na obra de Ziraldo. Está tudo bem, cara? O que eu faço com essa argila? Essas tantas opções. Eu fiz um cachorro, não gostei. A Doni Boni, não gostei. Daí eu fiz um hambúrguer que não estava nada gostoso. Engole. Eu acho que eu não tenho o que é preciso para ser um artista. Ué, vai na papelaria. Não, não é isso. Aí, pensando bem, você me deu uma ideia. Caixa de ferramentas. Para que se restringir a argila, não é não? Até agora, ficou bom, Julieta? Como mal feito. E que não é bom? Bom. Do latim, bônus, adjetivo. Não, não está bom ainda. Está patético. Maluquinho, calma. É só um trabalho. A arte pode esperar um pouquinho, não é não? Vida, aqui vou eu. Espera um pouco aí, maluquinho. Você só pode ir para o recreio quando arrumar essa bagunça. Mas, professora, isso é fruto da minha inquietação artística. Aposto que seu quarto também sofre com a sua inquietação artística. Sim, mas a minha mãe nunca cai nessa desculpa. Eu sou um artista incompreendido. Um artista precisa de uma motivação genuína para criar. Um sentimento verdadeiro. Vai ver, é isso que faltava para o seu trabalho ganhar vida. Bom, termina de arrumar essa mesa. Motivação genuína. Bom, eu estou bastante motivado para sair daqui. Bem que alguém podia me ajudar a arrumar essa bagunça. Ah, opa. Com um punhado de argila na mão, ele sorri. Junta mais sobre a mesa. Joga para o alto. Junta novamente. Dá um sorriso que destaca a sua banguela. Tela escura. Ajuda que faltava. Modelou um grande monstro de lama. Falta alguma coisinha. Pega um globo de neve. Coloca na cabeça do monstro. Pronto. Fala aí, meu querido. O monstro parado sobre a mesa. Maluquinho faz cara de decepção. Afunda o dedo no rosto do monstro. Sai. O globo se ilumina no alto da cabeça do monstro. Sombra cobre maluquinho. O monstro em pé. O monstro sorri. Uhul, funcionou. A minha arte ganhou vida. A professora tinha razão. Bom, deve ser por isso que ela é professora. E aí, cara, será que você pode arrumar a mesa para mim? O monstro faz sinal de positivo. Com sua grande mão, joga todo o material da mesa no lixo. Uou, você é demais, cara. O monstro faz sinal de positivo. A gente precisa de um nome para você. Que tal o Armandinho? Não combinou mesmo. Armandão? O monstro faz sinal positivo. Alunos no recreio. E aí, galera? Olham assustados. Esse aqui é o Armandão. Ele morde? Não. O bocão vai até ele. É um prazer conhecido. Batem as mãos e a de Armandão cai. Ele é assim mesmo, feito de argila. Recoloca. Olha como ele é legal, ó. Armandão, eu tô com sede. Armandão passa por Juni e Maia que tomam um lanche. Se assustam. Ele arranca o bebedouro ao lado deles e leva até Maluquinho. Outra menina se assusta. Maluquinho aperta a torneira do bebedouro. Ainda geladinha. Vamos lá, Armandão. Tem muito recreio pela frente. Armandão coloca Maluquinho no ombro e vão para a cesta de basquete. Maluquinho enterra a bola no cesto. O garoto some e Armandão o procura olhando para os lados. Maluquinho surge em seus ombros, escondido na argila. Ele dá um salgado para Armandão, que abopeia em seu braço. Joga um pingue-pongue. A bola entra no corpo de Armandão. Maluquinho enfia o braço na argila e encontra. Brincam de esconde-esconde. Armandão se esconde atrás de um hidrante. Dançam juntos na quadra. Amigos acompanham. Armandão joga Maluquinho para o alto. Ele sobe até o sol e volta para os braços do amigão, sentado no ombro de Armandão. Eu não sei o que você está falando, mas você espera, cara. Eu fiz um monstro para me ajudar, mas no final ganhei um amigão. Nossa, Armandão, como você é flexível. Claro, o cara não tem osso. Maluquinho escorrega trazendo a cabeça de Armandão para baixo. Ele vê desenho de um bocão. Você quer ver meus desenhos, é? Vê desenho de um surfista. A capa? O que tem ela? Armandão fixa os olhos no rapaz sobre a prancha no mar. Volta sua cabeça para os ombros. Imita gesto do surfista com a mão, polegar e mindinho esticados. Se esforça. E consegue. Isso aí se chama praia, Armandão. É um lugar cheio de areia, sol, mar. Mar? Mar é tipo um montão de água, só que salgado. Tipo uma sopa, só que é pra tomar banho. Praia é muito legal, Armandão. Tem ondas gigantes pra surfar. Fresco bom. Você te viu lá um dia passear. Armandão aponta uma casa no desenho. Você quer morar na praia? É. Morar na praia? Lembranças de maluquinho. Sua bola não entra no cesto e volta batendo em sua cabeça. Passarinho voando bate em sua testa. Outro rouba seu lanche. Bolinha de ping-pong bate em sua testa. Ao lado da lixeira, uma lata acerta sua cabeça. Ele cai no meio da quadra. Eu não acho que é uma boa ideia. Ué, por que não? Verdade, por que não? Eu adoraria morar na praia. Que nem o salva-vidas e as sirias. Você não tá falando isso só porque ficou muito apegado a ele, né? Não, não, imagina. É que a praia é bem longe. Isso nunca me impediu de ir pra praia. É, e o Armandão pode ir de táxi. Armandão no bebedouro. Ou de caminhão. Mas ele nunca foi pra praia. Pode ser perigoso. Praia não é perigoso se você mantém a água abaixo do umbigo. Ou quando você não provoca o siri. Siria na praia. Essa galera é nóia. Sim, mas o Armandão não pode nem isso. Armandão joga a água em seu rosto e derrete um pouco. Que não só, ele é feito de argila. Se entrar na água, vai derreter. Mostra a foto do surfista. Legal, Armandão. Praia, né? Não sei se rola da gente ir. Armandão começa a chorar. Que tê? Não rola essa semana. Tá com cara de chuva, né? Sol brilha. Um dia a gente vai, né, pessoal? Não mente pra Armandão. Eu não consigo. Olha pra cara de ilha. Armandão treme os lábios. E aí, Armandão? A gente tem uns minutinhos de recreio ainda. Armandão o coloca no ombro e vão. Os amigos ficam desolados. Praia é legalzinho, mas recreio é ainda melhor. Armandão pula pra cima de um banco. Que que cê tá fazendo? Surfando sobre o banco faz sinal de surfista. Legal, surf imaginar. É até mais fácil sem mar. Armandão se diverte. Mas essa brincadeira é só pra uma pessoa, né? Vamos bater um basquetinho, de repente? Armandão faz que não. Mostra desenho da praia. Não, não. Esse fim de semana não dá. Eu tenho muita lição de casa. Armandão aponta de novo. Ah, semana que vem também não dá. Eu tenho que levar minha avó na musculação. Armandão pula para o chão. Eu não sei. Chega de falar de praia. Tudo é areia, queijo, surf e vida mansa. Maluquinho dá as costas. Ele se vira. Hã? Armandão? Armandão não está e ele vê o globo de vidro no chão. Pessoal, pessoal, o Armandão passou por aqui? Eu acho que não. Você não tem certeza se viu um homem de argila de três metros de altura? Eu sou péssimo com rostos. Ele ficou falando de praia, praia, praia. E aí quando eu virei as costas ele sumiu. A gente tem que achar ele antes do recreio acabar. Sombras dos três correndo pela escola. Teve um montro de argila? Menina faz que não. Corre. Ele é grudão, azul. Juninho e Maia fazem que não. Pático. Dóião. Não falta a bola de praia. Garoto e garota balançam a cabeça. Ele não está em um lugar nenhum. Será que ele foi para a praia mesmo? Como é que ele iria? Ele nem sabe onde fica a praia. Ele só conhece o pátio. Opa! Na verdade tem outro lugar que ele conhece. Na sala de artes. Armandão lixa uma prancha. Maluquinho. Eu acho que você... Eu sei. Eu tenho que falar pra ele a verdade, né? Que ele nunca vai poder ir pra praia. Armandão sorria admirando a prancha que fez. Armandão tocando um ukulele. Armandão sonha com ele mesmo surfando, com queijo no palito, esculpindo na areia uma mão com símbolo surfista. Os três amigos se emocionam. Olhos de Maluquinho se enchem de lágrimas. Uau! Não, Armandão. Essa música foi linda. E dizem que quando a sua motivação é genuína, a sua arte ganha vida. E sua música é tão maravilhosa que deu vida pra minha emoção. Fiquei até arrepiada. Mas acho que o Maluquinho tem uma coisa pra falar pra você. Ah, eu queria dizer que, por mais que eu goste da sua companhia, o seu lugar é definitivamente debaixo de um coqueiro, tomando sal e sentindo a maresia. Você devia ir pra praia. Maluquinho, mas ele não pode. Ah, eu sei, mas agora eu quero que ele vá. De repente, se a gente pensar em alguma coisa, eu sei lá. Olha para os lados. Vetubos de tinta. Aí, vamos em verniz ao Armandão! Os três borrifam verniz no corpo de Armandão. Você ficou lindo, caramelizado, cara! Protetor solar é sempre importante. Passa na bochecha dele. Peraí, que ainda falta uma coisa. Armandão de sunga listrada. Dizem então que ele tava pelado esse tempo todo. Na porta da escola. Preparado? Julieta e Bocão. Maluquinho no ombro de Armandão coloca o globo no alto de sua cabeça. Foi um prazer te criar. Abrem a porta. O sol brilha fora e Armandão de sunga carregando sua prancha. Visto de costas, segue com seus passos lentos. Tchau, amiguel. Deixa que eu arrumo uma consolação. Sala com material todo espalhado. Em casa. Ô, filho. Tô te vendo assim já há alguns dias. Tá tudo bem? Olha pra fora. Chegou isso aqui pra você. Postal com foto de Armandão na praia. Selo de peixinho. Imagens de Armandão na praia, tocando com lelê na rede. Surfando. De óculos escuros, vende artesanato e chapéus. Ah, claro que eu vou te visitar, amigão. Amanhã, quando é o próximo feriado. Tela escura. Sapinho descansa no chapéu de panela. O Menino Maluquinho, baseado na obra de Ziraldo. Adaptado para a televisão por Arnaldo Branco e Karina Schultz. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Panela gira no centro da tela lilás. Na panela surge a frase de uma série Netflix. Desenho animado. O sapinho se levanta na panela. Com essa lagartixa de testemunha, eu nunca mais soltarei a vendida. Lagartixa no poste. Tela com insetos. Letreiro. O Menino Maluquinho, baseado na obra de Ziraldo. Na rua. Você duvida, é? Eu não preciso daquela cidade. Sujo de tinta, fala com a lagartixa. Eu sabia que eles viriam. Pra mim. Mais de mim. Eduarda, pra mesa de controle. Pega a lagartixa e corre. Em um galpão com máquinas velhas, aciona controles. Você então pode pegar... Se engata. Você come isso? Tem gosto de besouro. Você deve estar se perguntando. Como o Maluquinho veio parar aqui? Quem está querendo rir dele? E esse menino já comeu besouro? Eca. Cenas voltam para trás. Tudo começou em mais um dia de aula na Flatos. Maluquinho e seus amigos estavam tendo aula com Cecília. A professora substituta de Letal. Eu gosto de professor substituto. É bom ter uma reserva pro titular ficar esperto. A professora Cecília é legal. Ela é tipo o professor Letal. Só que tem a parte de odiar a vida. Essa aula de roda não é muito legal. Bota uma roda aqui, uma alavanca ali. Você consegue levantar até um elefante. Silêncio. Pô, até quando eu tô empolgado com a aula, eu tenho que ficar em silêncio. Ô, você pode se empolgar silenciosamente que nem eu. O bocão fica vermelho de raiva e sua. Depois finge não terá. Descobriu os princípios da alavanca. Oi, assim como? Ô, Julieta, você ouviu o que ela falou? Nem, vocês falaram por cima. Ô, bocão, como é que ele descobriu? Desculpa, eu tava distraído aqui, me empolgando. Ô, mãe, ô, mãe. Todos o olham. E foi aí que Maluquinho protagonizou a pior gafe que alguém poderia cometer. Ele já tinha ouvido histórias de alunos que chamaram a professora de mãe. Mas ele nunca imaginou o que aconteceria com ele. Alunos travam a boca. Maluquinho abaixa a cabeça. O Maluquinho me chamou a professora de mãe. Você tá com saudade da mamãe, é? Gente, calma. Isso é normal. Já aconteceu comigo? Ai, desculpa, gente. Eu não aguentei. Maluquinho nunca tinha passado vergonha antes. Era um sentimento novo, desconhecido. Ele empurra a carteira e sai da aula. Maluquinho sai da escola. Cruza pessoas na rua. Será que a cidade inteira já sabe o que aconteceu? Maluquinho pensava ansioso. Idosos na praça. Minha notícia se espalhou rápido. Parem de rir de mim. Vai falar o quê? Menino Maluquinho corre. Vê todos rindo. Casas riem também. Eu preciso fugir daqui. É mais longe. Tá bom? Eu acho que não tem mais cidade pra cá. Sim, a loja de piscina não deixava dúvidas. Maluquinho já estava longe de bem-vinda. Chega no trilho de trem. Segue pelos trilhos. Longe é maneira de dizer. Bem-vinda é uma cidade pequena. Aqui parece dar em lugar nenhum. Que é exatamente onde eu gostaria de estar agora. Pelos trilhos, atravessa uma ponte sobre o rio. Mas, ao invés de chegar em lugar nenhum, Maluquinho descobriu algo há muito tempo esquecido na cidade. Uau! Um galpão abandonado. Ele entra. Que que é isso? Que lugar doido! O galpão que Maluquinho descobriu eram as ruínas de Bentintas, a fábrica de tintas de bem-vinda. Passa-mão em sacos. Um lugar úmido, cheio de mosquitos e bastante múspido. Bom, eu acho que eu moro aqui agora. Água pinga do telhado. Eu sou tipo o capitão esplêndido quando quer ficar sozinho na fortaleza da desilusão. Uma mosca pousa em seu nariz. É, faltam alguns ajustes. Mas aqui tem tudo o que eu preciso. Tinta, areia. Só faltam alguns detalhes, tipo comida, cama e água. Algo se move em uma planta. Que que tem? Ele se aproxima. Surge a cabeça de uma lagartixa. Ela sobe em uma coluna. Pisca. Sai daqui! Eu quero ficar sozinho. E aí, você não tá sabendo o que aconteceu, não? Não viu nada sobre uma suposta coisa vergonhosa que uma certa criança fez em uma determinada instituição de ensino? Com a língua, ela agarra uma mosca que passa. Ok. Você pode ficar aqui, então. Eu vou te chamar de Eduarda. Que nem aquela minha prima que não fala muito. Só abre a boca pra bocejar a Eduarda. A minha prima, no caso. Não você. Com a Eduarda sobre panela na cabeça. Seu estômago ronga. Abre mochila. Eita, só isso? Eu vou ter que segurar a fome por mais algumas horas. Um lanche e um suco. Eu acho que aguento, né, Dudinha? Ele aguentou 15 minutos. Maluquinho dorme no chão. Eduarda mastiga no saco de lanche. Qual foi? Esse papo de não poder comer me deu mó fome, pô. Ai, aquela sonequinha depois do lanche, hein? Dizem que faz bem pra saúde. Deita de lado no chão e dorme. Mosquinha sobre ele. Acorda. Ah, mãe? Vê sua mãe de costas no galpão. Foi mal eu ter fugido. É que aconteceu umas coisas na escola e... Uma mistura da mãe e a professora Cecília. Você me chamou de mãe! Ele anda de costas, assustado. Ela vai na sua direção. Atrás surgem outras pessoas de tamanho gigante perto dele. Vão de sua direção. Maluquinho se arrasta no chão de costas. As pessoas o rodeiam num ambiente escuro. O ambiente clareia. Ele abre os olhos. Ufa, foi só um pesadelo. Maluquinho! Maluquinho! Cadê você? Eles estão procurando por mim lá na cidade. Ai, esse povo não pode rir de outra coisa. Sei lá, de piada, palhaço, do bocão tentando falar salsicha. Ainda mexido pelo sabor amargo da humilhação, Maluquinho resolveu se proteger de invasores. Pega latas de tinta, sacos de cimento e os pendura no alto com cordas. Monta uma engrenagem com latões e estilingue gigante em uma máquina de misturar tintas. Faz um X no meio do galpão e pendura latas sobre a porta. Se alguém entrar aqui, você vai ouvir esse barulho, ó. E guarda sobre a panela. Então a gente tem que ficar bem atento. Solta Eduarda na parede. Um saco cai. Com essa lagartixa de testemunha, eu nunca mais voltarei a bem-vinda. Alguém passa pela janela. Eu não preciso daquela cidade. Olha para as latas que balançam. Eu sabia que eles viriam. Pra rir mais de mim. Eduarda, pra mesa de controle. Senta na máquina que controla as armadilhas. Uma sombra surge ao fundo. Vocês não vão me pegar. Uma mosca entra em sua boca. Você come isso? Tem gosto de besouro. Pessoa se aproxima. Ninguém vai rir de mim. Na fortaleza, tá de desilusão. Dois latões de pó viram sobre a pessoa. Sombra de Julieta. Dois sacos de cimento batem nela. Um laço no chão aprende. E ela é puxada pra cima. Julieta? Logo você? Maluquinho. A gente precisa conversar. Bem, bem. Eu sei que você veio rir da minha cara. Não vim não. Eu juro. E fala pro pessoal da escola que eu nunca mais vou voltar. Então, eu queria conversar com você sobre isso. Mas será que você podia me soltar? É pra você rir de mim? Eu não tô amordaçada. Eu consigo rir sem você me soltar. Ah, é? É que eu acabei de lanchar. Tá apertando minha barriga. Ótimo. Assim fica mais difícil de você rir. É sério, maluquinho. Julieta não estava de brincadeira. Ela havia comido três kibis. Eu não confio em você. E em ninguém. Só na Eduardo. Pô, maluquinho. Calma aí também. É só meu organismo funcionando. Funcionando a todo vapor. Presa pela cintura, Julieta sem graça. Ele a solta. Desculpa, cara. Foi mal. Não, eu mereço isso. Eu que não me aguentei quando você chamou a professora de mãe. Na visão de Julieta, as coisas aconteceram de um jeito um pouco diferente. Na aula. Foi mais forte do que eu, maluquinho. Ela tenta segurar o riso. Só Julieta rir. Maluquinho sai da sala. Ela fica sem graça. E desculpa. Não, não foi nada disso que aconteceu. Quê? Como assim? A sala inteira riu de mim. Quê? Até a professora Cecília. Uma educadora contribuindo com o trauma de uma criança. Aonde a gente vai parar? Hã? A professora? Não. Ué, como assim? Na porta. Yoshida, o que você tá fazendo aqui? Garoto de bike. Tá vendo por que eu fugi? Até o Yoshida, que é um cara descolado e com certeza tem coisa melhor pra fazer, tá atrás de mim. Ah, eu sempre venho aqui de bike. Legal esse lugar, né? Hã? Vê as armadilhas. Vocês vieram aqui pra bater boca? Que vai berrada. Você não vai rir de mim, não? Eu? Por quê? Ah, porque você chamou a professora de mãe. Tá vendo, maluquinho? Ninguém achou graça. Ah, na verdade, eu achei. E eu ri. Tá vendo? Todo mundo gargalhou. Ah, também não foi assim. Cenas voltam pra trás. E então, maluquinho e Julieta aprenderam a versão real do acontecimento. Você chamou a professora de mãe. Ah, mãe! Ah, mãe é... Todo mundo deu uma risadinha. Ah, ela continuou. Bem, gente, agora... Mas pelo visto, você não curtiu muito, porque... Você saiu correndo do nada. Volta para o galpão. Ó, na real eu te entendo. Quando a gente fica constrangido, a gente lembra das coisas de um jeito bem pior que foi. E todo mundo passa por isso mesmo. Pois é, até a Julieta agora há pouco soltou... Tapa a boca dele. Eu fiquei constrangida de rir do maluquinho também. Aí eu fiquei aqui... Noiando. Saquei. Tipo quando eu fui pra escola com a calça rasgada na bunda. Lembra. Garota desmaia. Aquele dia foi trita. Nossa, até eu ia rir. Quem diria. Bom, agora que vocês consertaram a vibe, eu vou nessa. Vejo vocês amanhã. Falou! Empina a bike e vai. Julieta é maluquinho no galpão. É, acho que é isso. Legal mesmo esse lugar, hein? É, é ótimo pra ficar sozinho. Ou até sozinho com amigos. Né, Eduarda? Vamos voltar aqui com o bocão. Bora! E foi assim que maluquinho descobriu que passar vergonha é normal. Antes tarde do que nunca. Hã? Você ouviu isso? Isso o quê? Ele se vira pra Eduarda. Você falou alguma coisa? Eduarda estica a longa língua. Ele a olha desconfiado. Senta com Julieta em caixotes. Mas ô, Julieta, diz aí. O pessoal sentiu a minha falta? Maluquinho, você sumiu só por algumas horas. Maluquinho voltou à cidade, mas muitas perguntas ficaram sem respostas. Como pode ter tanto mosquito nesse lugar? Por que a Julieta comeu três quibes se ela tinha acabado de almoçar? E quem está narrando isso? A lagartixa? Eduarda captura uma mosca. Pisca. Tela escura. Sapinho descansa no chapéu de panela. O menino maluquinho, baseado na obra de Ziraldo. Adaptado para a televisão por Arnaldo Branco e Karina Schultz. Roteiro, Gustavo Suzuki. Direção, Beto Gomes e Michele Massagli. Storyboard, Júlia Albertin. Narradora, Maria Cláudia Cardoso. Música de Antônio Pinto e André Abujanra. Audio descrição, Vox Mundi. Voz, Carla Rebello. Roteiro e direção, Lia Machado Alvim. Revisão, João Abdala. Captação, João Siqueira. Mixagem, Marcos Vinícius Ramos. Uma produção Chattrone 2022 Netflix. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Panela de ferro gira no centro da tela lilás. Na panela surge a frase, uma série Netflix. Desenho animado. Os sapinhos levantam a panela. Festa junina. Barracas, músicos, crianças dançando. Acabei de ajudar. Professor encosta a bunda na fogueira. Tela colorida de bandeirinhas. Letreiro, o menino maluquinho, baseado na obra de Ziraldo. Primeira festa junina na Platos. Onde eu me jogo primeiro? Barraca de pescaria. Pescaria, mas sorte na próxima. O voo de tono mecânico. Tono mecânico não. Todo mundo tinha medo dele. Agora pônei mecânico. Maia no pônei. Alguém acelera o pônei. Maia quase voa. Ah, já sei. Humida. Castelo que pede moleque, churros, pamonha. E o molho da Doni Boni. Onde que eu tô com esse molho secreto pra todo mundo? Oi, Julieta. Três cachorros quentes na boca. Você o quê? Eu disse que boca foi feita pra comer. Que assim seja. Brindam com o cachorro quente. Bosnia e garota loira. Vem da festa junina. Ai, não vou dizer. Ah, boca, o que que tá falando? A galera viaja de muito longe só pra ver o nosso casamento caipira. Ele é emocionante, lendário. E a Shirley é sempre a noiva. Ela é perfeita, resplandecente. Mas esse ano ela não quer o papel. Engraçado. Eu não sabia que a Shirley curtia essas paradas. Ah, ela já nasceu diva. Faz comercial desde que era bebê. Dois anos e já sabia rotar de verdade. Hoje é uma celebridade local. Desculpa, Bosnia, mas eu já sou noiva há cinco anos e eu gostaria de expandir meu portfólio. Eu não quero ficar estigmatizado pelo papel. Shirley, espera. Isso não pode estar acontecendo na minha primeira festa como diretor. Eu vou ser uma piada na convenção dos diretores. Produção! Pode deixar, diretor, Bosnia. Alfinha. Noiva! Veja noiva por um dia! Desculpa, mas eu não gosto de rótulos. Mas... Casamento é coisa séria, tá? O noivado real deve levar em média 2,7 anos. E por isso que eu jurei que nunca mais entrava de novo nessa roubada. Sem sucesso. Ai, o casamento tá arruinado! Todos entristecem. Sem casamento não é festa junina? Acho melhor cancelar a festa tonta. Cancelar! Imaginação de maluquinho. Pega montão de doces, gira e os doces começam a sumir de suas mãos. Volta à realidade. Todos o olham. Arregaça as mangas, pega um churro de Julieta. Ninguém vai cancelar festa nenhuma! Morde o churro no canto da boca. Que a noiva do casamento junino será Elvito! Bocão lhe entrega flores. Ele disse sim! Obrigado, maluquinho! A festa junina está salva! É, sem querer botar pressão, mas o futuro da escola tá nas suas mãos. E o da cidade inteira também. Maluquinho se assusta. Bocão. É, como eu disse, a Shirley é sempre a noiva. Ela é perfeita, resplandecente. Você foi muito corajoso assumindo o lugar dela, cara. Ai, o que foi que eu fiz? Eu nunca vou superar a elegância da Shirley. A loira passa o rotando. E se eu entrar no casal, eu descendo de paraquedas. Não é melhor começar pelo vestido? Boa! Mas onde a gente vai encontrar um vestido de noiva agora? Já deram uma olhadinha no achados e perdidos? Dona Ivone aponta para a porta lacrada. Bocão, Maluquinho e Julieta entram. Ai, é bem escuro aqui. Que mofado. Gente, mas a galera da Platos é esquecida, hein? Minha cabeça! Será que eu esqueci a minha cabeça? Bocão no espelho. Você não viu nada. Não tô vendo, é o Maluquinho. Ele entra em caixas, estátuas, roupas. Chega em uma arara cheia de cabides. Passa por ela. Vê um vestido de noiva resplandecente em pé e um suporte. Se coloca atrás do vestido. Probe Zéquio, permita-me ser seu vestido. Ai, o que é que tá aí? Sou eu, o vestido de noiva. Ué, mas você é um vestido falante? E não sois vós, um menino com um acessório culinário na cabeça? Tuxê, seja lá o que isso significa. Mas por que você fala que nem uma novela de época? Ah, por uma mera questão de coerência, moço e Lu. Pois sou um vestido de época. Como vós, jovenzinhos, costumam dizer, sou um coroa. Olha só, a gente não costuma dizer isso, não. Mas como é que o vestido falante veio parar aqui? É porque fui esquecido na carruagem pela noiva. E desde então estou aqui preso deste achados e perdidos. Ah, tadinho. Então, aceita ser a noiva que vestirá este humilde vestido? Do outro lado da sala... Ai, o maluquinho tá demorando. Relaxa, aposto que nada bizarro tá acontecendo com ele. Ela come maçã do amor. Na sombra, o maluquinho surge com o vestido. Com véu preso na panela. Ai, sopinheca. Tenho que admitir, ser noiva cai bem em você. Tá perfeito! Mas o noivo não pode ver a noiva antes do casamento da azar. Tapa os olhos. Gente, tá bapho, né? Não, seu vestido? É impressão minha ou ele tá falando com o vestido? Oxe, você tava falando até agora? Respeita o método. É pra entrar no personagem. Agora, bora pro porém mecânico? Vamos, vamos! Ah, gente, eu não posso, não. Uai, tá doente? Se eu for, eu vou estragar o vestido e a cidade tá contando comigo. Senão, a festa pode ser... Cancelada! Então tira e coloca depois. Mas o vestido tem 175 botões. Assim que a gente terminar de tirar, já vai ser hora de pôr. Fora que eu nunca mais vou acertar esse laço. Laço perfeito atrás. Como você preferir. Vamos nessa, Bocão. Boa sorte, maluquinho. Até o altar. Vem, Bocão. Mil escusas, menino. Não consigo falar com qualquer um. Sou de temperamento tímido, recatado. Mas depois de anos, trancafiado, estou de veras interessado em conhecer este folguedo junino. Ai, eu não sei não. O seu tecido é tão delicado que eu não quero estragar. Ai, eu lhe rogo. Oh, não pude aproveitar o deslumbre de minha própria festa de casamento. Vestido mexe as fitas do laço como se fossem braços. Me convenceu. Bora! Na festa, Julieta no pônei. Ele vê Juninho se sujando com ketchup. Crianças se lambuzando com doces. Garoto pisa em poça. Quase suja seu vestido. São Genaro. Essa foi por pouco. Chega aí, maluquinho. Maia. Aposto que não consegue montar no foco. O Lúcio deu uma tunada nele. Lúcio com ferramenta. Não temais. Então somente um pônei de brinquedo. Até porque não existe pônei de verdade. Julieta. Claro que existe. Lúcio aqui não existe a unicórnio. Maia. E os unicórnios não existem. Manda ver, Lúcio. Coloca na velocidade máxima. Maluquinho sobrepone e tira a panela da cabeça como um cowboy. É atirado longe. Exagerou? Atenção. Falta meia hora para o casamento. Eu disse meia hora. Em uma poça de água suja. Estamos lascados. Trata-se de uma réle sujeirinha. Nada que a água de lavanda não resolva. Vem, maluquinho. Próxima parada, pescaria. Não é de bom tom deixar uma donzela esperando. Maluquinho acompanha a Julieta. Na pescaria, ele fisga um peixinho de papel. O peixinho escapa. Ah, caspete. Não me vá perder este peixe. É só uma areazinha. Ah, vem cá, seu peixinho sapato. Maluquinho mergulha na areia. Ache o peixinho. Ai, não. Não há tempo para lamúrias. Vamos à próxima recriação. Corre para a barraca das bolas. Tomem isso, lata. Suas poluentes. Acerta as latas. É, é isso aí. Ele levanta os braços e a manga do vestido rasga. Essa não. O vestido. Ah, um pouco de ventilação é bem-vinda. Afinal, o xerotino é de água de rosas. Agora, vamos pegar logo nossa prenda. Não desejas o patinete. O patinete brilha entre as prendas. Tá bom. Patinete. Ai, voeu. Joga a última bola. Mordendo uma maçã do amor sobre o patinete. Mas quem diria, hein? Eu me joguei na festa e o vestido tá intacto. Nota o vestido sujo. Ai, o que que tá falando? O vestido tá roncato. Nenhum está fermo há de reparar. Vamos de volta ao vestido. Pulsam 15 minutos para o casamento. E logo com vocês, a noiva responda a frente. E agora, seu vestido? O casamento já vai começar e a gente não pode se sujar mais. Precisamos de um plano B. Na prisão da festa, Alcky com achadas da cadeia. Aqui estou mais um dia. Até o casamento, pelo menos, para você não se sujar. Eu suplico que retornemos a confescote. Logo agora que comecei a aquecer minhas fibras. Ai, para com isso. Nada de movimentos brúzicos. É isso aí, Alpinha. Não me solta daqui por nada deste mundo. Seus jogos mentais não funcionam comigo. Menino, não tens o direito de prender-me. Ah, que isso? Seu cego pacho, eu vou te tirar. Laços do vestido forçam as grades. A cadeia desmonta. O que é? Sombra de tentáculos sobre Alphie. Na quadrilha... Maluquinho preso no vestido que se move usando as fitas do laço. O vestido come os doces que encontra no caminho. Maluquinho tenta se segurar nas barracas e é levado pelo vestido que se joga no castelo de pé de moleque. Peixinhos de papel da pescaria afundam na areia. Vestido e Maluquinho surgem na areia. Garota desmaia. Laticas, latinha. O vestido joga bolas nas latas. Por favor, alguém me para! Não, deixe-me subir neste garboso pau de cebo! Ai, não, eu não peraí! Para, para! Piste do pau, 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 pau! As fitas do laço do vestido se agarram ao pau de cebo. Maluquinho se desprende e cai. Ah, meu, o molho da Doni, vale! Cai em uma piscina de molho. Eita! Eita, Lili, eita! Sem chance de casar, sim. Oh, trem, dá-me isso aqui. Chupa o dedo. Atenção, cinco minutos para o casamento. Cinco minutos! Maluquinho se arrasta para fora da piscina, esparramando o molho por onde pisa. Ai, acabou o vestido. Eu vou te levar noixados e perdidos e avisar todo mundo que o casamento está cancelado. Desculpai-me, doce milhinho. Eu perdi um pouco as estribeiras. Depois de anos de escuridão, um dia de folguia do junino me valeu tudo. Me jogar na lama, me encher de arreia, amalurde. Ai, foi um festejo perfeito. Eita, vestido. Peraí, se a festa junina perfeita é essa, então a noiva perfeita do casamento caipira perfeito é toda lancosada de molho, é? Forçaste um tanto a barra, rapagote. Mesmo imundo, a gente brilha, seu vestido. Bora pro bailão. Atenção, atenção, pode chamar o baile de um casamento, vai começar. Noiva, compareça a quadra agora, repito, agora. Bocão no palco. Cadê a noiva? Onde será que ela se enfia? Cadê o maluquinho? Eu não posso perder mais uma noiva. Melhor cancelar a festa. Julieta bana Bocão. Com um binóculo, Alf procura maluquinho pelo galpão. E agora? Ele vê maluquinho se aproximando de patinete. Alf com berrante. Pode adicionar a banda. A noiva está chegando. Os músicos alegres. Maluquinho se aproxima e salta. Eu estou chegando, Bocão. A noiva está linda. Maluquinho pousa segurando os laços com unhinho para quedas. Ah, esse tomolho ferrugem caiu bem pro maluquinho. Ai, está todo mundo admirando a gente. Valeu, eu estou me sentindo belo mesmo. Maia. Com poder a mim vestido, eu os declaro felizes para a gente. Bocão e Maluquinho dançam. Convidados jogam arroz sobre eles. Bocão carrega Maluquinho nos braços. Uma lágrima cai dos olhos do diretor Bosni. Pessoal, hora de jogar o buquê. Quem será a próxima do oiva? Maluquinho de costas. Olha o buquê aí, galera. Joga o buquê que cai na fogueira. Dá tempo de cancelar a festa. Professor letal. Tela escura. Sapinho descansa no chapéu de panela. O menino Maluquinho, baseado na obra de Ziraldo. Adaptado para a televisão por Arnaldo Branco e Karina Schuze. Roteiro Karina Schuze, Hel Havani e Nigel Goodman. Storyboard, Edgar L. Costa. Música de Antônio Pinto e André Bujanra. Audio descrição, Vox Monde. Voz, Carla Rebello. Roteiro e direção, Lia Machado Alvim. Revisão, João Abdala. Captação, Márcio Henrique. Mixagem, Marcos Vinícius Ramos. Uma produção, Chattrone 2022, Netflix. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Música de Antônio Pinto e André Bujanra.